Olá, eu sou o deputado Altair Silva e esse é o nosso gabinete, gabinete 303, aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é a nossa recepção, nós recebemos os prefeitos, os vereadores e lideranças regionais que vêm nos visitar. Temos a bandeira, a camisa do meu time de coração, que é a Chapecoense. Aqui é toda a atividade administrativa e setor de imprensa. Aqui toda a parte contábil e jurídica. O nosso gabinete, a nossa chefia de gabinete. Temos, inclusive, o mapa da votação em todos os municípios catarinenses. Aqui é o gabinete onde eu recebo os prefeitos, vereadores da sala de trabalho. Aqui, com muito carinho, é a minha esposa e meus filhos, que me acompanham no trabalho da política. Enfim, aqui nós recebemos essa sala, que também é uma sala de reuniões, para receber todos os nossos prefeitos e vereadores e lideranças que nos visitam aqui para os encaminhamentos que são feitos tanto na Assembleia Legislativa como no governo estadual. Aqui estão os diplomas que recebemos das eleições, toda a parte de diplomação, para que a gente possa assumir o mandato pelo TRE. Aqui são homenagens, reconhecimentos que nós recebemos dos municípios. Recebi até de presente uma caneca com o nosso nome, com a foto. São presentes que a gente recebe também dos nossos visitantes. Então eu convido a população para conhecer o nosso gabinete, o gabinete 303 aqui da Assembleia Legislativa, que está aberto de segunda a sexta-feira e está sempre à disposição de toda a população catarinense. e está sempre à disposição de toda a população catarinense. e está sempre à disposição de toda a população catarinense. e está sempre à disposição de toda a população catarinense. e está sempre à disposição de toda a população catarinense.